Bom dia a todo mundo! Eu vou apresentar agora um jogo de quebra-cabeça do Babassu que tem por objetivo de fazer uma primeira aprendizagem das imagens satélites. A gente tem, então, nessa imagem, a imagem satélite de Benfica, uma imagem de uma utilidade, uma inflorescência e várias paisagens com o Babassu que está presente. O objetivo vai ser de pegar as diferentes pecinhas, montar elas umas com as outras, para poder formar essa imagem aqui que a gente tem ao lado de novo. Essa atividade leva mais ou menos 10 minutos e a gente pode fazer por grupo de catramundos, por puzzle. Bons jogos a todos e a todas!